Música E assim meus amigos, são quase 9 horas da manhã, cá estou de humor novamente aqui para filmar e fotografar aqui os tapetes de flores e outros que vão servir para a prescrição de logo à tarde, a prescrição maior do Senhor Santo Cristo dos milagres. Como estão a ver, há muita gente a trabalhar na ornamentação desses tapetes por todas as ruas onde passa a puxição, vamos ver esses chiques hoje. E aqui depois também vai-se dar a mudança da imagem do Senhor Santo Cristo para o quadro da igreja, para ver Missa Campal. Já há muita gente a espera da hora desta Missa. Tapetes muito bonitos, como estão a ver, todos os homens já há sempre alguma alteração na imagem dos mesmos tapetes. Estes são pares pintados de várias cores e claro que levam criptoméria, mas existem algumas ruas que há sempre alguém que as enfeita com flores, faz os tapetes com as flores, flores dos originais. Estes são pares. Estes são pares. Estes são pares. Isso são pares. Estes são pares que não optaram Estes são pares. Aqui neste Largo vai-se dar a Missa Campal, daqui a pouco, a imagem sai pelas nove e meia. Este ano há uma alteração, como estão a ver, há um tudo, um dos cânticos para a Missa, vai ser aqui, estão a ver, estão os músicos, os jovens que vão cantar aqui, é diferente este ano, eu acho que sim, deve-se inovar sempre algumas coisas, não estragar coisas do passado, há coisas que têm que se preservar, mas isso é ótimo, estão a brigar, no caso da verão, no chute. A Missa Campal, que é a Missa Campal, que é a Missa Campal. A Missa Campal. A Missa Campal. Obrigado. E assim está a começar a sair a terra mudança do Senhor Santo Cristo. Amém. 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 E assim vai a imagem do quadro da igreja. Amém. 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 Ei, é tu, portão? Queres dinheiro? Tá bom, vai ali, meu irmão. Marche, marche, marche! Quero fazer os divisões, vou fazer os divisões, vai ficar por aí. Pensa uma carga, é pouco passar. Como é que 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 é? É a morar! Verdade aAAAAA 28 8 3 A CIDADE NO BRASIL 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 meio-dia. Acaba e aqui o vosso amigo Dio Aralmeida andará pelas ruas onde vai estar a procissão para fotografar e filmar os tapetes de flores para vocês verem, meus amigos de Facebook e Youtube e a todos os nossos queridos imigrantes espalhados por esse mundo fora. Amém. 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 imigrantes entre nós este ano vir aqui às grandiosas festas do Senhor Santo Cristo de Milano. Aplausos 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 E assim está a finalizar a Missa Campana. Neste momento está adequado o índio e o fio de Santo Cristo de Milano. E assim está a finalizar a Missa Campana. 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 A Missa Campana.